Hoje eu vou falar dos dois principais perfumes da Nuanciello, na minha opinião. São dois perfumes muito agradáveis, maravilhosos, que alguns outros perfumes foram sendo lançados, mas eles não deixaram de ser os meus favoritos. Um deles é um pouco mais recente, é o Caribenho. Ele é contratipo do perfume da Creed, o Virgin Island Water. Um perfume muito elegante, extremamente versátil, delicioso, parece uma caipirosca batida na hora. Aquele cheiro de limão com as cascas e aquele açúcar, trazendo um aspecto de um drink, com uma leve nota de coco. Não é um perfume que tem um desempenho maravilhoso, mas vale muito a pena você conhecer. Dentre todos os perfumes da Nuanciello, com certeza ele está no meu top de perfumes preferidos. E agora o meu perfume top número 1 da Nuanciello, Vanille. Embora ele tenha sido lançado há algum tempo atrás, vários outros perfumes foram lançados e que fizeram muito sucesso. Mas eu tenho que confessar que esse perfume tem um lugar especial no meu coração. É um perfume muito agradável, extremamente explosivo, ele fixa e projeta absurdamente. E não tem como você não ser notado utilizando esse perfume. Compartilhável, mas não é muito versátil não, viu? Vocês vão precisar utilizá-lo num clima mais ameno, mais blando, preferencialmente no frio. É um perfume elegante, com nota de rum, café, um leve toque de tabaco. Ele é um perfume inspirado no Vanille Fatale, de Tom Ford, que também tem essas características. Eu não conheço o perfume original, mas pelo que eu ouvi falar, ele tem uma similaridade muito boa com o perfume original. Mas mesmo que não tivesse, gente, esse perfume aqui, ele é agradabilíssimo. Eu recomendo bastante que vocês conheçam. Um outro perfume que está no meu top de contratipos é o El Sur, da Parfum Perfumes. Ele é inspirado no Elysium Rogen Parfums. Esse perfume especiado, aromático, com ambergris, é um perfume que tem muita versatilidade. Se você gosta do Sauvage, se você gosta do Blood Chanel, do Versace Dylan Blue, esse é um perfume que vai nessa vibe, não necessariamente parecido com eles, mas provavelmente, se você gosta de algum desses perfumes, você vai amar esse perfume. Ele está também lá no topo dos meus contratipos, mais utilizados, mais gostosos. Mas aquele perfume que eu fico com vontade de utilizar todos os dias. Se eu não tivesse que ficar testando perfumes, ele com certeza poderia ser o meu perfume assinatura. E mais um perfume agradabilíssimo, que não é contratipo, mas eu recomendo muito que você aproveite. Alguma promoção nessa Black Friday e não perca a oportunidade de tê-lo. Bows, da Tera Cosméticos. Que perfume maravilhoso, essa nota de gengibre, aquele toque de verbena. Ele tem algo, sim, meio vintage. Pelo menos na minha pele, ele não é aquela bomba que os perfumes da Tera costumam ser. Mas ele não faz feio não, viu gente? Ele é agradabilíssimo, muito versátil. É um perfume também compartilhável. Eu acho ele mais masculino, mas você pode experimentar que provavelmente você vai ter um dos perfumes com a melhor qualidade de matérias-primas da Tera Cosméticos. E se você gosta de perfume baladeiro, meio teenager, aquele perfume muito fácil de agradar e que chama a atenção aonde quer que você vá com ele, dá um tiro certo aqui no Fadim, ou Fadim, da Tera Cosméticos. É um perfume muito jovem que vai ali naquela vibe do Invictus, do 212 mesmo, tradicional também. Eu considero aquele tiro certo que tem pouquíssima chance de dar errado. Fadim, é uma maravilha. Sabem o Hassivad Nishan? Esse perfume de nicho é extremamente caro. Eu não vou falar muito sobre ele agora não, tá gente? Mais pra frente. Aguardem. Mas eu preciso dizer pra vocês que eu fiquei extremamente fissurado nos seus contratipos. Eu tô economizando o meu ali, quase não estou utilizando. Como eu disse, eu vou explicar pra vocês depois. Se você não conhece a casa de perfumes J.A. Essence de Lavi, eu recomendo muito que você conheça. Eles estão reformulando suas caixas, fazendo algumas modificações e viram com algumas novidades provavelmente no próximo dia 19. E eu recomendo fortemente que vocês conheçam o ombre. Gente, olha só. Acabou. Ele simplesmente acabou. Eu detonei esse perfume. O tanto que eu utilizei. Esse perfume me rendeu tantos elogios, tantos elogios. E ele é tão agradável que eu simplesmente acabei com o perfume todo. E nessa mesma vibe, logicamente, eles têm as suas diferenças. Eu não vou falar ainda qual parece mais com o Hassivad. Eu já falei dos dois principais da Nuanciello. Esse não é um dos que eu mais gostei da Nuanciello, que é o Supremacy. Que também é inspirado no Hassivad Nishan. Mas é um pouco mais agressivo. Um músico de carvalho um pouco amado. Um pouco mais difícil do que eu gostaria. Mas é um perfume gostoso, bom e eu tenho utilizado bastante também. Ainda nos inspirados do Hassivad Nishan, eu recomendo muito o Cheron. Eu não estou falando sobre parecer ou não. Eu estou falando sobre um perfume agradável. Esse perfume é um pouco mais frutado. Tem um pouco mais de abacaxi. O músico de carvalho aqui é um pouco mais fácil de ser assimilado. Eu utilizei bastante também o perfume. E eu acho que quando você for fazer alguma compra na velana aí da Perfumes, você não pode deixar de comprar esse perfume aqui. Ele é muito bom. Você não vai se arrepender. Ele projeta legal, ele fixa bem. O desempenho é bom. E eu recomendo bastante. E pra mim, o melhor perfume da In The Box Perfumes, Tessus Parfum. Inspirado no YG Sanohan, mas não essa versão EDT. Eu procurei aqui o EDP, não achei. Mas eu tenho resenha aqui no canal completa, tanto do Tessus Parfum, quanto do YG Sanohan EDP. É um perfume que tem uma potência maravilhosa. É extremamente similar. Quando você borrifa ele, você já sente logo aquela referência. É um perfume aromático, uma nota de maçã. Ele levemente metálico. Uma secagem amadeirada. Ele projeta absurdamente. Fixa por umas 9, 10 horas na minha pele. Que perfume maravilhoso. É o top 1 da In The Box Perfumes no meu gosto pessoal. E mais um perfume top de linha. Contratipo inspirado no Niu de Chezhov. O Oni da Avelaneda Perfumes. Uma saída cítrica, com bastante limão. Com muito nérole. Flor de laranjeira. É um perfume que projeta e fixa bastante. Você fica sentindo a projeção dele durante muito tempo. Sabe aquele perfume que projeta muito? Pode ir no Oni da Avelaneda Perfumes. Que com certeza você não vai se arrepender. Cítrico, fresco, versátil. Você pode utilizar no dia a dia. É uma maravilha. E pra finalizar, caso você ainda não conheça. O Volcano da Terra Cosméticos. Inspirado no Polo Blue. Você precisa conhecer. Se você gosta do Polo Blue. Esse perfume é aromático. Um pepino. Melão. É um perfume extremamente delicioso. Aquático. Mas não tem a nota de calone. Ou aquele aqua zone. De uma forma que me incomode. É um perfume muito versátil. Delicioso. Mas a gente sabe que infelizmente as empresas reformularam esse perfume. E hoje em dia ele é uma água de chuchu, né gente? Então se você quer uma versão muito similar ao Polo Blue. Mas que tem um desempenho avassalador. Vai no Volcano da Terra Cosméticos. Que perfume maravilhoso. Esse aqui é o perfume preferido de um grande amigo meu, viu gente? Ele é apaixonado por ele. Inclusive, o sonho dele é conhecer o Mário da Terra Cosméticos. Só pra ele agradecer por essa obra prima que o Mário fabricou. E realmente, vale muito a pena. É maravilhoso. Não perde tempo não, gente. Vai lá.